Fala rapaziada mais um vídeo do canal e ó hoje especial para quem está acompanhando hoje nós temos uma despedida do canal e só não sabe ainda que que é o que pode ser no final do vídeo nós vamos divulgar para falar por isso que os convidados foram super especiais para esse momento a gente está triste momento de despedida do canal vocês se acostumaram já comigo com o Flamarion e com o Enzo hoje tem uma despedida mas isso a gente vai falar mais pra frente. Misha como é que você tá? Bem graças a Deus. Como é que tá a sua pontuação? A semana eu passei ó tranquila. E você Enzo? Eu tô na caça do líder né? Esse aqui ó. Vocês estão indo bem? Opa tudo bom? Como é que você tá? Zezinho deu uma aula. Sabe a minha pontuação? 110 mas eu quero chegar a 220. 120. Beleza. Assunção. Ó eu tenho uma observação. Enzo falou que tá na caça do líder porque o líder? Quem que é o líder? Michel Basco. Por que o Michel Basco líder? 130 após o 30. Só nessa ou geral? Geral. 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 E é isso gente eu tô ali no meio da tabela. Eu tô ali. No meio? Tá lá no fim. O canal é meu se escolhe essa faixa. E é o seguinte. Duas passagens de quatro. E duas passagens de quatro de falta e é isso. E todo mundo vai chutar na sequência pra ir mais rápido. Fechou? 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 Vambora. 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 Valente. Valente. Vamo mão de papo. vambora. 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 Boa goleiro! Treinamento pra goleiro isso aí. Treinamento pra goleiro isso aí. Eita. Fala então! Deu topo! Fator comigo! Não! Mais! Foda! Que jogo! Eita! Não é assim não, hein? Ah, são dois por favor! Pela amor de Deus! Não é assim não, hein? Porra! Foda-se! O perigo já fica lá, meu filho! 100% só, né cara? Que pecado! Ele já sabe que é velho! Nada! Nada! Já tá na pressão! Tá rindo! Tá no psicológico! Errou! Ai meu goleiro! Errou! Foda! 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 Olha velho, lá em cima, na luz! Olha pra luz! Calma, calma, calma. Não, porra! Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma! Calma, calma! Eita! Um! Pega! Não! 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 Isso! Boa! Boa! Feliz Igor! Isso! Isso! Está excelente! Tem uma grande possibilidade de empatar! Vamos pegar os dois! Ah! Não! Igor! Excelente! Valendo! Se quiser! Sabe onde ele chuta né? Sabe onde ele chuta sempre né? Se quiser! Sabe onde ele chuta né? Sentiu! Não quero adivinhar! 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 É horrível! Boa! Isso! É isso! Boa Flá! Boa Flá! Não deixa! Boa Flá! Vai! Dá pra na cara! E tal? Merda! Merda! E tal? Não! Boa Flá! Boa Flá! Tem um tempo! É difícil! É difícil! Música 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 Vem trocar comigo Poxa Ais Ei, isso ai vai virar meme Música 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 Bairro que se lavar Bairro que se lavar Música 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 A barreira cresceu, a barreira cresceu. Posso me soltar na vida, vai ter a minha cabeça aqui agora. Batei na mão é pênalti. Se eu fizer, dois gols eu virei o jogo. Muito obrigado. Excelente, moleque! O que é isso? Pegou, pegou, pegou. Cremozinho! Ah, carinho! É isso aí. Epa! Obrigado, rapaz. Onde eu me vou mover? Em este mundo, pode eu, por favor? Me dê a minha espécie? Eu sou tão estúpido. Você me me a honesta. Vai, amigo. I'm gonna be what I see when I dream Yeah! Acorda até o tempo e medo dos alunos Gabricha, consegue! Cabeça no pancão Olha onde você vai chutar É isso que eu falei, garoto Isso! Funny possibilities All of them is killing me soft I want the real me figured out right here Right now Is this lifestyle the right style of me? Vai, Misha! Tem esse cara aqui? Você tá aqui na minha cara! Vou dar uma barreira aqui Não abre a barreira Não abre a barreira Para! 20 pontos da batida Sabe qual que é o problema? Quando é você que vai chutar A mão dos goleiros, ó Cresce! É impressionante Gol! Gol, Fia! Ai! Olá! Quem fizer gol, 20 pontos É sério? Pode ir? Eu gosto com essa regra aqui no meio do jogo Olha, Ele tá! É assusta! Tem esse cara! Nessa! Lire! Aami! É! Aami! O Zé tem 160, tem dois com 170, o Assunção acabou com 150 e eu com 140. 160, então o Zé é o único que pode ser campeão. Peguei essa dica aí sua Marquinhos. Vamos! Para porra! Na minha mão, na minha mão! Na minha mão! Vai errar né, Zé? Vai! Vai! Uhul! Já quase buscá-la, Zé! Quase junto buscá-la, Zé! Gente, três semanas sensacionais com esses campeões, a gente nem bateu muito papo porque a resenha estava bacana da disputa e vocês conhecem a carreira de cada um. Então é o seguinte gente, agradecer demais esses três figuras que vieram aqui, o Igor que já é da casa, tanto o Zé quanto o Assunção quanto o Michel e temos o campeão que é o Zé né? Então gente, você é grande, você é grande. Então anunciando gente, o Enzo está saindo do canal por um motivo muito especial, o Enzo está indo jogar em Portugal, na Portimonense. Garoto! Boa sorte! Então é uma oportunidade que a gente fica triste de um lado e fica feliz de outro e sendo elogiado aqui por eles. Zé, você, o Michel e o Assunção, eu queria que vocês falassem qualquer coisa de incentivo que eles passaram no começo, coisa rápida para ele saber que é a oportunidade da vida dele né, Zé? Quantos meninos tem a oportunidade, tem a chance de querer ser jogador ou querem ser jogador e não tem essa oportunidade? Com certeza! A única coisa que eu te falo é desejar para você muita sorte e deixar três coisinhas básicas, foco, disciplina e disposição. Porque se você colocar essas três coisas dentro da tua mala, você vai chegar lá, você não vai precisar que as pessoas te olhem e falem, ah, é o filho do Falcão, é o filho do Falcão. Você não vai para lá para ser o filho do Falcão, você vai para lá para fazer sua história, meu velho, porque você tem qualidade. Eu nem te conhecia, eu falei, mano, quem é aquele jogador? Eu estou batendo na bola diferente, a qualidade é sua, a história é sua. Mano, pega essa oportunidade, vai para lá e faz a sua história. Boa sorte, meu velho. Obrigado, você é feliz. Rebeita tudo lá. Misha! Bom, ficou difícil falar depois do homem aqui, mas eu acho que, cara, sabe que adorei te conhecer, estou feliz por você, aproveito a oportunidade, acho que com certeza é o seu sonho. Então eu só tenho pra dizer, desejar boa sorte, que Deus te abençoe lá, a gente vai estar torcendo por você aqui, tá bom? Obrigado, Misha, tamo junto, parceiro. Eu te conheço desde pequeno. Desde moleque. Eu te conheço há muito tempo. Sabe o carinho que eu tenho para você e sabendo dessa oportunidade que você vai ter hoje? A força, a dedicação, foi o que o Zé falou, e principalmente a vontade, porque talento você tem. Então não deixe de ter a vontade, porque você misturando o seu talento com a sua vontade, você vai ser melhor dos que tenha só a vontade. Aí vai fazer você explodir lá. Então boa sorte, a gente vai estar aqui no Brasil, torcendo por você e por tudo, tá? De verdade. Obrigado. Igão, Fla, despeçam. Bom, eu estou triste porque não vai ter o nosso cremosinho mais com a gente, né? Pronto. Pronto. Mas é como acho que cada um falou, realmente é isso, Enzo, é você fazer a tua história, fazer o teu caminho, você sabe a qualidade que você tem. Seu pai, desde pequeno, te ensina o caminho correto, o caminho do futebol, como você tem que seguir, que você tem que ser o Enzo, não o filho do Falcão. Seu pai sempre frisou isso. E é isso mesmo que eles falaram, foco, disciplina, muita vontade. Você sabe que você vai chegar lá, você vai bater com um cara mais velho, vai ter que jogar. Então é isso, cara. Vai pra cima, que Deus te abençoe, te cubra de bênçãos e sucesso sempre. Vamos juntos. Obrigado. Vamos juntos. Ah, mano, primeiro eu fico feliz pra caramba pra você. Segundo, cara, você vai chegar num ambiente, gente de altíssimo nível, muito dedicada, gente das mais diversas histórias. Não só a sua, vai ter outras histórias lá pra serem contadas também. E o melhor que eu posso te dizer é, faça o seu melhor, entrega tudo de si e tira esse bigode, pelo amor de Deus. Não passa raiva no primeiro dia, o cara vai achicalhar você lá. Você respeita o jogador dele chegando no seu time de bigode? É igual o bigode? É igual. Os novatos sempre tem, né? Sempre tem um castiguinho. Alguém falou aí que tem personalidade. Isso é isso. É beleza. Agradecer aí a todos que me apoiaram desde faz um ano já que eu entrei no canal. Foi uma das minhas melhores decisões. Onde eu pude estar ao lado do meu pai, vendo ele fazer tudo que ele faz, que vocês também veem de perto, aprendendo muito. Por mais que isso aqui seja uma brincadeira pra gente, aprendi muito. Foi um ano muito, muito bom pra mim. Onde, não só com ele, com o Flá também e as outras pessoas aqui. Hoje eu tô gravando com um campeão do mundo. Um outro que jogou a Copa do Mundo aqui. Outro só jogou em time grande, batia a falta pra caramba. Então, é uma honra muito grande. Foi muito bom ter feito parte disso aqui. Agradecer de verdade. E não é um adeus, né? Então, de vez em quando eu vou estar aí, dando minhas caras aqui no canal. Mais uma vez, obrigado por todo mundo que me apoiou, que me acompanhou nesse tempo todo. Foi muito bom. Boa filhote. Eu, como pai, né? Como seu amigo. Hoje eu fiz questão que tivesse esses convidados aqui pra que a gente sabia que eles iam passar muitas coisas boas pra vocês. Os três são meus amigos. Os três têm o máximo respeito. Os três são vitoriosos. Eu, você me acompanha desde moleque. Você sabe que chegar onde eu cheguei no esporte não é tão divulgado. Precisei fazer mais do que os outros, né? Então, você chega lá não como filho do Falcão, como eles todos falaram. Como uma oportunidade única. Um país que não tem problema da língua. Comissão técnica brasileira. Muitos brasileiros no time. Onde que é a diferença do Brasil? Lá é sub-23, não é sub-20. Qual no Brasil que tudo vai acontecer muito rápido. Paciência, foco. Eu vou estar sempre lá contigo. Vou te levar agora lá. Quem sabe que tu vai te contar comigo sempre, né? Obrigado. Então, a sua oportunidade está aí. Vamos. Valeu, gente. Mais um vídeo do canal. Vamos juntos. Valeu. Fala, galera. Mais um vídeo do canal. E hoje mais que especial aqui ó. Meu desafiante aqui. Meu filhote. Enzo. Hum, 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 hum. É assim. Hum, hum, hum. Um, hum, hum, hum. FlWish my teeth up, watch my face. Don't mind, clothes on. Start my day. Wake up. I can smell the smoke from the baca. Yum, yum, hum. Let's go. See the shine shining from the windows. OK. I know that today'll be a good day. I know. We're coming inside. How do wees? Vai começar! Vai começar! Vai começar! Tira o cremosinho, cara! Tira o cremosinho! Tira o cremosinho, sendo que o Kiko ficou vermelho e vai em tomate! Vai começar, pai!